O de casa, o de casa Saudade marvada, é saudade de você Gaúchinha, gaúchinha, teu lábio cor de cereja Teu corpo tem a beleza de uma tarde sertaneja Chegue seu moço Iapê, puxa o pingo no garpão O milho já está no colcho, deixa o arreio no chão No rancho da gaúchinha, tem posada em chimarrão Gaúchinha, gaúchinha, teu lábio cor de cereja Teu corpo tem a beleza de uma tarde sertaneja Gaúcha, vamos embora Por esses pagos sem fim O meu pai que é uma nora Indicou você pra mim Meu pingo já está lá fora Esperando você dizer sim Gaúchinha, gaúchinha, teu lábio cor de cereja Teu corpo tem a beleza de uma tarde sertaneja Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti